Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Pedal Educa, aqui quem fala é o João Então amigos, hoje eu trago pra vocês o acessório de bike aí, que é muito importante A galera acaba às vezes não comprando, mas é muito bom pra você que quer proteger o quadro da sua bike Isso daqui é pra bike, mountain bike, você pode ver, ó, da Shimano Isso daqui é um protetor de corrente, é um pano, ele é lavável, né? Aqui, ó, nas laterais, aqui, ó, na porta, você pode ver que é de velcro Vem escrito aqui Shimano, já vi de várias cores, eu comprei esse daqui que é mais bonito Tinha outras coisas, eu peguei preto que é melhor Daí, como é que você faz na sua bike? Na hora que você vai pôr, ó, você dobra aqui, ó E cola, ó, que ele é velcro, daí vai ficar assim, ó, na sua bike, ó Vai ficar como se fosse um tubo aqui Aí você põe do lado da catraca aí, que a corrente vai bater Vai aqui, ó, aí não vai riscar seu quadro É muito importante, galera, ter isso daqui Quando você compra a bicicleta, não vem protetor de corrente E daí, às vezes, acaba riscando tudo o teu quadro Suja também E o bom dele é que ele é lavável Mesmo que se sujar, você consegue lavar ele Beleza, galera? Vamos lá pra outra parte do vídeo Vamos mostrar como ficou Fui! Então, galera, eu tô aqui no quintal aqui de casa aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Minha bike aqui, ó, GTS MU Aro 29 Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o protetor de corrente, como ficou E aí, galera, ficou assim, ó Vou um pouco pra frente aqui pra não pegar aqui o dente da coroa aqui, ó Corrente pode bater agora que não vai sujar aqui o quadro Também não vai riscar O tamanho dele é bom, ó Pode ver aí, ó Colei ele aqui, né Que é o velcro aqui Você consegue tirar depois, como eu disse, pra lavar Bem bacana, galera Ficou bem bonito na bicicleta aí, ó Recomendo aí, ó Protetor de corrente Beleza, galera? Ficando por aqui Gostou? Deixa o like Escreva no canal Compartilhe com seus amigos Beleza, galera? Valeu! Fui!